Olá, tudo bem? Conheça os benefícios que disponibilizamos para você fazer uma gestão empreendedora na sua empresa. Você sabia que o SPC Brasil pode ser um grande parceiro estratégico para o seu negócio? Além da análise de crédito, te auxiliamos na prospecção e na gestão da sua carteira de clientes. Também oferecemos serviços de cobrança. Já pensou em ter a CDL como parceira para recuperar aquele dinheiro perdido com a inadimplência dos seus clientes? Você, sabe quanto tempo perde para gerenciar suas linhas de telefonia? Fora o estresse com aquele 0800, né? Então, que tal contar com uma gestão de telefonia inteligente e econômica? Conheça a PenseCelular, um pacote inteligente que reduz os custos de telefonia móvel e possibilita o gerenciamento através de um gestor online e mobile. Outro benefício é poder contar com as melhores operadoras de telefonia. Pense e mude para PenseCelular da CDL Caxias. Com quem você faz a sua certificação digital? Nós oferecemos um valor exclusivo. A certificação garante a comprovação dos seus dados em transações online. Entre os benefícios estão a economia de tempo e dinheiro, a melhoria nos processos e a segurança. Escolha a sua certificação digital conosco e fique tranquilo. Nós vamos até você! Sabemos o quanto é importante garantir a saúde da sua empresa e dos seus colaboradores. E a CDL sabe bem como é isso. Com os nossos planos de saúde empresariais da Unimed, você garante atendimento e preços diferenciados, além de planos de saúde que se adaptam com a sua necessidade. Deixe suas vidas em boas mãos. Tenha planos de saúde com a CDL. Estamos ansiosos para começar uma parceria de sucesso com você e ajudar a desenvolver mais o seu negócio. Esperamos você! Tchau! 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 Obrigado.